Mas eu fui num forró no pé de uma serra No salão, o pandeiro treme a maquinada Eu vi a poeira subir no chão Hoje eu faço um forró e pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E camou que eu sei minha situação Refeca a breia, não me abandona Sabumba treme, terra come o chão Na hora que o tempo desaparece Transformo o pé de serra o calçadão O pé de serra o calçadão